Minha Mãezinha Canção, canto querida Mãezinha, a tua canção, alegria, um prazer, uma grande emoção, neste dia te dizer, com muito amor e afeição. Oh, minha mãe, minha santa querida, és um tesouro que eu tenho na vida, eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Minha Mãezinha Mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida, com grande devoção. É tua esta falsinha, voz-te a inspiração, canto querida Mãezinha, a tua canção. Alegria Mãezinha 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 Mãezinha